E aí Eu tô com a sua memória, diga. Se ele sair voando, ele morre. Eu acertei ele. Não, ele não tá no museu, ele tá longe do museu. Ele tá um pouco pra cima do museu. Eu acertei ele. Aí matei. E o Shand, deu. Para, 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 para. Ali, levantou, levantou. Ah, parou no meio da árvore. Ai, eu tô com a mão, tô com a mão. Agora caiu, caiu. Vai lá, vai lá. Olha, olha. Olha, olha. Ele vai se matar. Eu vou lá pegar o corpo do Iron. Vai lá. Vai lá. Ali. Olha lá. Não para. Não para. Vê se não desceu um aí, o Shand. Agora que eu bati na árvore. Barrela, barrela. Barrela, barrela, barrela. Para, não, não. Para, 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 para. Caiu, 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 caiu. Duvido que tenha segurado. Morreu, morreu. Por seu máximo,جielito, vai correspondente a minha Sinai Inn, Ok, olá, não Amy. Al'? Alete, alete, alete! Alete, alete, alete. At neste plano? Alete, ai meia. Fudeu o meu L, fudeu o meu L Eita, mas eu nem atirei em ti O cara porra, tirou de AS50 em mim O que? 1200 é a primeira bolinha de baixo Tem um lá? Tem, botando a carinha Tomou Pegou ele varado, Shane Tá batendo, tá batendo 1400 metros Ele tá falando no global aí Tô sem voz Então, mas ele fala no grupo porra Olha lá, subi a armadura lá, tá voltando Com o Gunner O Xande, eu tô vendo ele Ele tá deitado aí, Xande Aí é onde, meu filho? Achei, achei, achei Isso, isso, boa Entra, pega um cover Eu vou matar no machado Não, porra Bata na moral Logo Eu perdi Chupa Com fúria, velho Olha que beleza Aqui, brother Onde é que eu tô atirando aqui, ó? O malu saiu do chão atirando em cima O malu saiu do chão e continua atirando em cima O malu saiu do chão e continua atirando em cima Tu vai atirando nesse ou em outro? Ó Ó Eu mento o nome e sumiu Eu mento o nome e sumiu Eita Matei o varado Tô com o largado aqui, tá E no outro Tem um na minha frente aqui Tô vendo Tá no lago, tá no lago Pelo da puta Eu acertei ele, ele tá na merda Esse é um do lago, Xande? Aham Matei Boa Ele tá com a minha vida, né? Viado Eu ia de machado pra cima dele Mas não tinha mais um com esses cara? Tem um Eu... Desculpei esse Ah, esse 50 yanzi no loot desse cara Anzi? Aham O ovo não? Vou lá guardar, vou lá guardar Foda-se Não tem Eu vou lá guardar Tem uma cartuxa, Xande Tem uma cartuxa, Xande? Eu acho que tem Mas cartuxa compra, né? Na trade Como é que tu caiu? Eu ia fingir de morto, cara Valeu do que eu então Foi O putinho O putinho tá atrás de mim, é? Tá certo Sai, sai, deixa eu finalizar ele, Matrix Deixa eu finalizar ele Ah, dois contra um Caralho Já tomou três Matei Ganhei 500 mil já Ai, filho da puta Caralho, eu acertei na cabeça dele Pegou no machado, velho Matei ele, Matrix Acertei no pescoço Tomou também Tomou na cabeça Aeeeeee Double kill Chupa Um milhão é meu Um milhão Um milhão